Fala galera, deu um unboxing! O que você acha que é amor? Eu já sei o que é. Me ajude. Tá pesado? Nossa, é muito pesado isso aqui gente. Que bonita a caixa. Nossa! HTC. Vai escorar a cama, porque a cama é incoável. Lindo. Bonito, né? Nossa, que bonito! Dá, dá. Olha aqui ó. SteamVR. Powered by Steam. Steam da Tinha. Vai. Tá preso. Nossa, que caixa bonita. Tirei aqui o adesivo. Quando eu vi? Fica aqui ó. Isso quer dizer que não foi violado antes, tá vendo? Muito bem. Deixa eu mostrar. Deixa quieta, deixa quieta. O unboxing não é muito comum no canal, mas esse é especial. Brinquedinho novo. Amor, olha o tamanho. Grande, né? E o peso. Olha. Muito pesado. O cara falou, ô, vocês são do Brasil? Meu, não se preocupa não. É só a caixa que é grande. É só a caixa que é grande, viu? Depois você enrola na roupa, já era. Vai, amor. Tchan, 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 tchan. E não, amor. Que bonito. Ah, você viu? Olha, amor, que chique. Nossa, que que é isso? Cara. Dá pra ver se depois o Renzo não quer usar? Isolamento acústico. Acústico. Olha só a caixa, amor. É mó bom. Acústico. Eu falo tudo errado. Nossa. O principal. Cadê a cara de felicidade? Não cabe cabeção muito grande. Cabe. Tô vendo já. Ó, amor. Dá um close-up. Só tem ursinho na cama. Tem a just aqui, ó. E o que que é isso? Hã? Isso aqui é pra ajustar a distância. Pra ajustar o foco, sabe? Hum, que legal. Olha os cabos. Bem comprido, né? É, com USB, HDMI e de energia. Ah, e dá pra você ligar o fone direto aqui, ó. Legal. Isso que é bom. Ó o controle. Amor, tem que usar isso aqui, ó. Senão não vai derrubar. Derruba nada. É igual aquele do... 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 do Dan. É igual o Nintendo. Assim, ó. Ah. Ai, amor. Ó, amor. Isso daqui é legal que é sensor. Dá pra apertar também, mas... Ele tem um sensorzinho. Ah, sim. Aqui você encosta. É touch. Legal. A gente usou, né? É... Olha, todos os sensores, né? Legal, né? Eu gostei do design, do controle. É bem moderninho. Ó. Vive. Ó, não ligou. Mas... oi. Mas... oi. Eu apertei... ó, tem quatro botão aqui, ó. Tem quatro botão aqui, ó. Uhum. Dá pra ver que ele tem um... Ó. Ele... Ele vai... Depois ele tem um clique ainda. Uhum. Dá pra ouvir. Tem dois botão aqui, ó. Caraca, amor. Só que eu não sei como vai ligar, galera. Porque precisa pôr na parede. Que não dá, sim. Põe um monte de adesivo, já é. Aqui como ligar, ó. Precisa de um espaço. Uhum. E aqui as caixinhas, ó. Ah, que lindo. Chique, né? Bem legal. Gostei do design dele. O ruim é que tem que prender as caixinhas em algum lugar. Ó, tem só um parafuso aqui e um aqui, tá vendo? Tem que parafusar na parede? Não, o quê? Não, pode parafusar na parede. Mas isso daqui é negócio de tripé. Ah, tá. Mas dá pra usar pra um monte de coisa. Isso daqui que faz ficar perfeito. Tem duas, ó. Ponha em cada canto. Do quarto. Ou da sala. E você fica no meio. Gostei. Acabou? Só isso. Agora vamos ligar. Ah, não. Tem mais aqui, menina. Cabos e mais cabos. Aqui. Os suportezinhos, ó. Para parafusar na parede. Ah, que legal. Sabia que vinha, né? Isso é bom mesmo. Cabos. Vamos abrir tudo, né? Vai ligar a minha energia. Olha tudo que vem aqui, ó. As caixinhas, controle e tal. Os cabos. Nossa, tem cabo pra caramba. O adaptadorzinho. Mas do jeito que você já sabe montar, né? Que você viu tanto desse Vive, né? Foi pesquisado, né? Pra ver se ia pegar o Vive ou o Oculus Rift. Mas daqui é bem melhor por causa do controle e sensor. O Rift vai lançar controle também, mas o sensor deles é só um de mesa. É mais prático. Ele é só você ligar e já era. Não precisa pôr na parede. Só que não é perfeito. E você não tem a mobilidade de andar no quarto. Você só fica sentado. Só vai pegar esses movimentos mais básicos. Aqui tem, ó. Tem. Caraca, mano. Nossa, tem um monte de coisa ainda. Olha, mano. Olha. Você joga a caixa com esses negócios. Aqui, ó. Isso aqui que é importante. Do Oculus Rift, precisa de quatro entradas 3.0. Que é essa azulzinha aqui. Quer ver? Esse daqui, ó. Aqui, ó. Laranja com laranja. Tá vendo? Laranja aqui. Aqui. Aí só uma entrada 3.0. O HDMI. Não saber. E energia. Simples assim. Isso aqui que faz a mágica. aqui, ó. PC. E aqui, VR. Fora que tá um laranjão aqui, né? Já dá pra saber onde enfia, né? É, mano. Nossa, eu gostei da qualidade, meu. Do produto. Tanto da embalagem, quanto do produto. Olha, ó. Vem uma a mais aqui, ó. Aí, gostei. Aí sim. Isso aqui vai gastar rápido. É porque, ó. Quando os meninos verem isso aí. Vou mostrar pra todos os meus amigos, meu. Eles vão experimentar. Já vou ficar até com uma toalhinha pra enxugar o seu ar. E ó, com injeção. Nossa, amor. É muito real. Ai, Tom. Pra você. Tô vendo tudo perfeito. Não, nossa. Nem precisou mais. Nossa. Outro daquele lá. Será que é extra? Haja tomada. Pra... Pra tudo isso aqui. Olha aqui, ó. Mais um. Três desse. Mais dois desse. Não sei se vai precisar usar, mas provavelmente. Já é cinco tomada, amor, pra ligar o negócio. Eu sei que as duas caixinhas tem que ligar separado. E mais depois o... O vibe que ele vai nessa caixinha. E dessa caixinha liga na tomada. Mas... Fora isso, não sei. E o legal que ele tem todo o programa ali, ó. Na Steam. Que ele mesmo vai me ajudar a montar, a fazer todo o setup. O cabo USB, ó. Ah! Viu fone de ouvido, vida. Legal. Vai que eu não tinha um. Mas eu vou usar o Cloud ali. Da HyperX. Ah, e ele é curtinho, ó. Porque você já liga direto aqui, ó. Ah, já liga direto nele. Ó, você liga direto aqui. Legal. Aí não fica fio, né, pendurado. E é bom? É, ó. É daquele que você gosta. É bom, bom. Eu gosto desse que não machuca. Nossa, perfeito. Ele isola acusticamente. 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 Acu. Acusticamente. Assim é bom. Eu gosto desses foneinhos. Muito sério. Deve precisar ele. Não, eu tô pra você. É bom mesmo. Pra você não ter que ficar desconectando o seu dali, ó. Não tô zoando, não. Não sei se vai encaixar no seu, mas tá vendo, ó. Ele encaixa. Encaixa, porque ele é de plastiquinho. Garantir. Satisfatir. Em francês. Guidez de securité etériligamentation. Francês, ó. Você levou a francês? Citroën. Citroën. Biquini. Abajur. Coutier. Fala francês fluente. Tá vendo, ó. Ele nem vem em manual, galera. Vê aquilo ali que é... É... Mandando você entrar na internet. Agora... Vamos ligar o trem, galera. Não, eu vou gravar uns vídeos e pôr no canal, mas... Os outros que eu for gravando eu ponho no canal de jogo. Nossa, faz tempo que eu não gravo, né? O canal de jogo. Ai, você joga... Tá jogando... Galera que tá acompanhando lá, se inscreve aí. Canalzinho de jogo. Quando eu encontrar o Dan de novo, a gente vai gravar bastante. Pro canal de jogo. Vai ser que o Dan tá no Japão. E no Japão não dá tempo, né? Na sua folga você quer sair, passear, né? Estudar. Por isso que o Dan do Japão fazia bastante vlogs. E aqui também. Mas aqui dá tempo até, né? De a gente organizar. Dá. Dá tempo, sim. Se vocês tiverem sugestão aqui nos Estados Unidos. Que a gente tá no momento aqui desse vídeo. Nós estamos nos Estados Unidos. Se vocês tiverem alguma sugestão do que gravar alguma coisa assim. Mesmo que a gente não estiver mais aqui, né? Mas dá pra dar a nossa opinião. É. Então é isso, amor. Então é isso. Tomara que o barulho do ventilador não esteja junto. Porque... Esqueci. Esqueci pro ventilador ligado. Porque tá muito quente. E o nosso quarto está sem ar condicionado. O ar do nosso quarto pifou. Não tá funcionando. O PC tá ali. Ou bagunça. Bagunça. Cook. Não, PC não é bagunça. Tem um pacote de salgadinho ali no cantinho escondido. Ah, aquilo aí. Fá depois. E é isso, galera. Nossa, vai ser muito louco. Tchau. Tchau. Tchau.